Olá, meus amigos! Vamos assistir o trailer do 47 Ronin, que vai ser o próximo filme que a gente vai falar. Não sei se você já assistiu, não sei se você não assistiu. Vamos acompanhar aqui o react junto com o trailer agora. Vamos lá! Da Universo, em inglês, hein? Uma bruxa. Legal essa mistura aí do Japão antigo que a gente conhece com bruxaria, com misticismo, né? O queridinho, né? O queridinho do mundo aí, o Kenny Reeves. Uma imagem muito boa, com os efeitos especiais, assim, as caracterizações, o CGI, esse mostrão aí, né? O movimento, às vezes, não é muito bom, mas o filme promete. Bem interessante. As imagens, né? A fotografia é muito legal. Faz toda aquela ancestralidade bem caracterizada. Não é um filme pra se perder, não. É um filme pra se assistir. Tem essa parte de fantasia, né? Bem interessante. Ó! Caracterização muito boa. Tem imagens muito interessantes, essa parte de fantasia que ficou, assim, meio a desejar, né? Os muitos, assim, meio que caracterizados demais, né? Tira um porrada de bomba, isso é interessante. Essa parte de luta de espada, assim, feitiço, né? É bem legal, bem interessante. Vou assistir o filme, vou fazer toda a análise e espoliando o filme completo. Mas é um trailer, os trailers sempre dão aquele gostinho a mais. Dá vontade de assistir, espero que você tenha gostado também. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Acompanha toda essa semana que a gente vai falar mais sobre o 47 Ronin. Vamos lá!